Música Colocou a frente, se livrou na marcação, o Flamengo vai descendo com tudo Na entrada a grande área, tá aí Matheus Gonçalves Caiu na área, e a arbitragem manda seguir Exatamente, mesmo com a derrota, mas teve uma participação muito bacana dentro do jogo Olha lá, você falou do Matheus, olha lá o Matheus, olha o Javes Rapidinho, vem cruzamento, vem bola batida Tentativa de passe, é o Matheus Gonçalves, jogada individual, bateu pro gol Ficores de básico como Flamengo e São Paulo E o América, a contribuição do América Mineiro para o futebol brasileiro é enorme Acontece mais uma jogada pro São Paulo aí na área Vem São Paulo na área, tentava jogar individual, chegou ali pra roubar e sai jogando de boa O Matheus Gonçalves invadiu a área, Matheus abriu pra calheta, ele bate GOOOOOOOL Matheus Gonçalves, pode bater, Matheus Gonçalves de pé direito GOOOOOOOL Se manda o Flamengo, daqui a pouquinho tem mais, Brasileirão sub-17 Daqui a pouquinho tem Vasco e Corinthians Acabou a bola espirrando, recupera a posse de bola na sobra Matheus Gonçalves chutou, golaço Essa bola desvia, brigou ali, o Darlan roubou Olha o homem aí, Matheus Gonçalves, partiu com ela dominada, limpou no meio de 2, 3 Serviu o Vitor Matheus, cruzamento, recebe, cortou E o gol GOOOOOOOL Mais atento com a segunda bola, precisa ganhar mais essa segunda bola E caprichar mais no último terço, né, daquele último passe na finalização Falhou no primeiro gol, já se redimiu na sequência Porque foram várias defesas dele Deu Gonçalves, pé esquerdo, bateu direito Do Flamengo, o destaque do Vitor Hugo O Japa, que já teve uma boa atuação Agora caiu um pouco também de produção O gol de empate da partida, jogo em aberto Vale lembrar, não há o critério de gol qualificado Um gol fora de casa no campeonato Vamos ver a recuperação do Flamengo agora com o Matheus Gonçalves Encara a marcação, passou o camisa 10, clareou Matheus Gonçalves pro gol GOOOOOOOL O Elton passou por um, passou por dois Agora sim, Matheus Gonçalves, arrumou Na perna canhota, tá de frente, bateu GOLAÇO E aí, baixado em peso Interagindo junto com a gente, aqui o Megão tenta É com o Matheus, quem sabe agora Vem Flamengo pelo lado direito E aí você É, tem que ressaltar o treinador, o Mário Jorge, né Que dá essa liberdade pra ele fazer isso Passa com o Beterson, girou Levou Na direita Um belo passo O Flamengo tentando com o Matheus Gonçalves GOLAÇO E vem o Flamengo de novo Bom, um toque na frente Pro Matheus Dentro da área Tirou dois Grande lance GOOOOOOOL E aí na jogada com o Luizinho Acabou perdendo Mateus Abre a jogada pelo lado direito Quase 45 minutos Busca a linha de fundo É a jogada do Matheus Gonçalves Ele puxou pra perna esquerda Matheus teve desvio Campeão também da Copa do Brasil Em cima de São Paulo E super campeão, né Já que conquistou os dois títulos Unificando então essa Essa taça Vai se classificar, né Flamengo ou Fluminense Olha o Flamengo chegando Dentro da área O cruzamento Mateusão dominou Agora faz Agora faz GOOOOOOOL Tempo não faz mais dois gols Olha aí Lá vem o Flamengo As coisas podem piorar Vem o Flamengo Bola na área Tentou a batida Vitor Hugo GOOOOOOOL Você descobriu Matheus Gonçalves Pinto a chance do Flamengo Matheus Gonçalves Foi pra área Arrumou pra Deeeel Na atrás Jogando com a mente Vamos, vamos Caralho Vô nosso ritmo Matheus Gonçalves Devolução pro Pet Lá na esquerda Chega o time do Flamengo Bolão pro Matheusão Deixou passar Deixou passar pro Matheus GOOOOOOOL Meteu na canhota Tá fechando por aqui O Matheus Olha a bola e o gol GOOOOOOOL E o Matheus Gonçalves Que fez o gol agora Tinha quatro Passou pra cinco gols O Matheus é o terceiro artilheiro Do Flamengo e ele tem mais gols E aí a arbitragem não considera Considera a cobrança como válida E o Yuri Alberto fez o gol O Flamengo tá crescendo Matheus Gonçalves Lançamento pro Matheusão GOOOOOOOL É, o São Paulo não tem mais alternativa, Rodrigo Então é partir pra cima Se tomar goleado Ou se continuar Vai pro Matheus Gonçalves Segura, protege Ele é liso Tem muita qualidade Beleza, maravilha Aqui, torcedor amigo Flamengo vai vencendo Passou por dois a zero Aqui pelo lado direito Novamente com o Matheus Gonçalves Tentou colocar a frente Lançamento dentro da grande área Passou por todo Tá um safadão Já dando conta Aqui vem A equipe do Flamengo O pintor vai dar Passamos dos 17 minutos Espera o passe A bola chegou Matheus Gonçalves dentro da área Matheus, clareou ainda ele Matheus, Matheus Cara, marcação do Henry Passe atrás agora com o Matheus Gonçalves Clareia Leva pro meio ainda o Matheus Matheus Gonçalves vai fazendo fila Mandou pra vós Os times do grupo B Matheus Gonçalves Vem, opa Olha esse elástico Que coisa linda Matheus Gonçalves Olha o Flamengo Fazendo linha de passe De cabeça, hein Matheus Gonçalves limpou Foi pra área Matheus Gonçalves Dois autores dos gols Ele é o Flamengo vindo de novo Olha com o Matheus Gonçalves Esse que rece é do Dudu Aí o Matheus Saiu da marcação no primeiro No segundo Sobra lá na direita Matheus Gonçalves Evita a saída de bola Domina a caconhadinha Já apontou na frente Ele é liso Passa do primeiro Passa do segundo Matheus Gonçalves Uma das principais promessas Dessa geração sub-17 Mesmo tendo apenas 15 anos Matheus Gonçalves Lateral já cobrado Aí o Matheus Gonçalves O autor do gol Trabalha o camisa 10 Um pequeno detalhe Que é tão fácil de perder Tentar envolver a marcação do Flamengo É tentar envolver a marcação do Flamengo Se o Botafogo ficar todo encolhido ali atrás O que é até natural Pelo respeito que o time do Flamengo impõe De forma organizada Mas o Flamengo tentar pressionar o Fluminense Tentar atacar mais Tentar ser mais ofensivo A gente tá entrando aí no quarto final do jogo 20 minutos de final do jogo 20 minutos de final do jogo aí O Flamengo precisa do Get the stretch Not really That's credit to him Have we seen them have bad turnovers No middle of the field Not really That's credit to him So personalize Seu talento Pra Mais pro time Veja ele aí com a bola Aí o Matheus Gonçalves Ele corta Pé esquerdo Switched the point of attack Turned over And Mateus Picks it up As He drops Cresce Nessa Segunda etapa Que JP sai jogando Aí o Matheus Gonçalves Já passou do primeiro Ele é rápido Tentou Esse ano Ele foi adiado Devido a pandemia A Copa do Mundo da categoria Não será realizada Perde a posse de bola pro Samuel Ele é só do desist Ele é só o salto Ele é só o salto Ele é só o salto Ele é só o salto